Bom dia! Peguem o livro de matemática e abram na página 59. Vamos corrigir juntos a tarefa de casa de ontem. Exercício número 1. Circule o gráfico que representa de forma correta o número de pessoas e as atividades que elas realizam na praça. Então, só para relembrarmos... Havia três pessoas trabalhando, treze passeando e quatro brincando. Havia três pessoas trabalhando, três pessoas passeando e quatro crianças brincando. Está incorreto! Vamos analisar aqui o segundo gráfico. Três pessoas trabalhando, treze pessoas passeando e quatro crianças brincando. Este é o gráfico correto. Este é o gráfico que vocês tinham que circular. E o terceiro gráfico? Quatro pessoas trabalhando, três pessoas passeando e treze crianças brincando. Este gráfico também está incorreto. Exercício número 2. No total, quantas pessoas há na praça? Só a gente somar três mais treze mais quatro, que é igual a vinte. No total, há vinte pessoas na praça. Tudo bem? Corrigiram aí no livro de vocês? Página 60. Construindo conhecimentos. Noções de probabilidade. Observem as crianças a seguir. Elas estão se preparando para brincar de corrida. Então, observem aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito crianças no total. Uma, duas, três são meninas. Um, dois, três, quatro, cinco. E cinco são meninos. Essas crianças estão se preparando para brincar de corrida. A vitória dessa corrida é um acontecimento aleatório, pois não sabemos quem irá vencer. Então, qualquer um dessas oito crianças pode vencer. Não tem como a gente saber quem vai vencer. A chance é a mesma, tá bom? A probabilidade é a mesma. As palavras e o texto. Então, vamos ver o que significa a palavra aleatório. Aleatório é aquilo que não sabemos como acontecerá, mas podemos julgar suas probabilidades. Como certas, muito prováveis, pouco prováveis ou impossíveis. A página 61 é tarefa de casa. Eu vou explicá-la. Prestem bastante atenção e depois tentem fazer sozinhos. Mas podemos fazer afirmações sobre as possibilidades. Então, aqui na primeira bolinha. É certo que vencerá uma criança calçada, pois não há crianças descalças. Então, isso é uma certeza que uma criança que está de sapato vai vencer a corrida. Porque não tem crianças sem sapato. Então, isso é uma certeza. Segunda bolinha. É muito provável que vença alguém de bermuda, pois a maioria das crianças está vestida assim. Então, pessoal, como tem mais crianças usando bermuda, a probabilidade de alguma criança de bermuda vencer é maior do que a probabilidade de uma criança que está sem bermuda vencer. Tudo bem? Terceira bolinha. É pouco provável que vença alguém de vestido, pois há somente uma criança vestida assim. Então, a probabilidade da criança que está vestida de vestido é menor porque só tem uma criança usando vestido. Então, a probabilidade dela vencer é menor. Quarta bolinha. É improvável que todas as crianças cheguem juntas, mas pode acontecer. Então, a probabilidade de todas chegarem juntas em primeiro lugar é muito pequena. É quase impossível, mas pode acontecer. Quinta e última bolinha. É impossível que vença alguém de boné, pois nenhuma criança está utilizando um. boné. Então, é impossível que alguma criança vença a corrida, pois nenhuma criança está usando boné. Tudo bem? Então, aqui vocês não tinham que fazer nada por enquanto. Era só prestar atenção mesmo. Exercício número 1. É mais provável que o vencedor da corrida esteja usando uma blusa branca ou cor de rosa. Então, vamos dar uma olhada. Só tem uma criança usando blusa rosa e só tem uma criança usando blusa branca. Agora, vocês acham que é mais provável que a de blusa rosa vença? Que a de blusa branca vença? Ou vocês acham que a chance é a mesma? Qualquer uma das duas pode vencer. O que vocês acham? Escrevam a resposta de vocês, iniciando com letra maiúscula, aqui no exercício número 1. A nossa aula de matemática fica por aqui. Amanhã nós faremos a correção do exercício 1. Um beijo, um abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!